No caso da lojas Renner. Pra quem não sabe, as lojas Renner sofreram um ataque de ransomware recentemente. E o que é o ransomware? Ele é um vírus que cai no seu sistema e criptografa, é tipo um sequestro digital. Ele criptografa todos os seus arquivos que você tem e gera uma chave. Como se, sim, pra descriptografar pra você ter esses arquivos de novo, você precisasse de uma senha. E essa senha única fica em posse do hacker e ele fala, ó, pra eu te liberar a senha, pra eu descriptografar tudo que você tem, pra eu te devolver os seus arquivos, você tem que me pagar X, entendeu? No caso da Renner foi isso, eles foram infectados com o ransomware e o pessoal pediu resgate de bilhões de reais. Não me engano foi 5 bilhões o resgate, 5 bilhões e pouco. Foi, se não me engano, um dos resgates mais caros que já teve, assim, proporcionalmente. E aconteceu isso. Todo o site da Renner ficou fora do ar. O aplicativo também ficou fora do ar por uns dias, até que isso daí fosse resolvido. E aí, assim, tem lugares que falam que a Renner pagou o resgate, tem lugares que falam que conseguiram resolucionar e tal. Eu acredito muito que tenham pago pra, nessa velocidade que eles recuperaram os dados, eu acredito que eles tenham pago. Eu vi num site, eu tentei buscar essa informação até, mas eu vi num site que eles falaram que pagou 20 milhões de reais, em vez de 5 bilhões, isso não é número inventado, não. Se você pesquisar, você vai achar. Eles pediram 5 ponto alguma coisa, bilhões. A Renner teria pago 20 milhões de reais pra reaver os dados. Tem algumas coisas ainda que não estão funcionando direito, igual muita gente tá reclamando do aplicativo, que ainda tá com algum problema, mas o site voltou ao ar. E essa questão do Hansen, até eu tava vendo também notícias, muitos empresários entraram em contato com empresas de segurança, querendo ver, preocupadíssimos com o que que faz, porque, né, normalmente o que acontece? Existe um suporte, um TI por trás, mas sequestro de dados é muito, assim, eu não vi falar um lugar que conseguiu reaver os dados sem pagar resgate ou fazer alguma outra coisa, tipo, a própria equipe conseguiu recuperar isso daí. A forma que você tem de recuperar isso, no meu ponto de vista, é uma só. Você tem um backup fora, tipo, um backup igual, completo dos mesmos arquivos, em outro lugar, pra se esses forem criptografados, você faz o que precisa fazer lá pra rever a questão de segurança, apaga esses arquivos que foram criptografados, remove ele de alguma forma e joga o seu backup de volta, porque sem backup, a única solução, assim, que eu conheço hoje é realmente apagar o resgate, né. Então, assim, as empresas ficam preocupadas. Isso aí, o que que é? É aquela velha política do... Ah, não aconteceu ainda? Vamos esperar. É o pagar pra ver. Aqui a gente, hoje em dia, o que eu falo? O Brasil, no geral, pelas empresas que eu já dei manutenção, tanto aqui na minha cidade quanto outras cidades, a gente paga muito pra ver. Ah, nunca aconteceu, não vai acontecer isso não. Só que a hora que acontece, o desespero é grande. Aí acontece numa sexta-feira, no final da tarde. Os funcionários estão querendo ir embora. Ninguém sabe como vai ser, final de semana, é uma hora boa pro comércio, porque shopping, essas coisas. Então, o pessoal deveria, sim, se precaver. Mas segurança digital ainda é uma coisa muito banalizada pelas empresas. O TI é muito banalizado pelas empresas até hoje. É o menino do TI, o rapaz do TI. E acaba não tendo a segurança necessária pra fazer as coisas. Entendeu? Então, o caso da Loja Sender, eu não sei quais foram... Como que isso aconteceu? Isso eles não divulgam. Só sabe o caso e agora voltou. Uns lugares não falam quanto pagou resgate, porque eles não divulgam esse tipo de informação. E outros lugares estão falando desses 20 milhões. Nenhuma informação aqui é certeza, porque os próprios sites que estão dando essa informação não dão certeza, entendeu? Eles falam assim, foi cogitado que a empresa pagou tanto. Ou seja, não existe uma informação concreta sobre isso, até porque eles não divulgam e eles não são obrigados a divulgar se eles pagaram ou não pra reaver os dados. Muito provavelmente agora vão implementar uma segurança pesada, uma segurança digital pesada nos servidores. Vão mudar os protocolos de segurança, com certeza. Isso abre os olhos pra outras empresas, porque isso aí tá todo mundo... Eu, pessoa física, todo mundo tá sujeito a acontecer esse tipo de problema. A diferença é que, assim, quem faz esse tipo de ataque tem alguma coisa visando. Normalmente é o dinheiro. Pede, sequestra os dados e pede dinheiro pra reaver. Não vale muito a pena você fazer isso com uma pessoa física, uma pessoa simples aí, que tem um computador com alguns arquivos, porque a pessoa não vai ter muito dinheiro pra dar. Então o foco desses cybercriminosos são empresas. Entendeu? Então, assim, é uma coisa pra se estudar agora, pra levar pra frente. Tomar muito cuidado. E pra todas as empresas, uma recomendação. Atualize os protocolos de segurança que você tem. Busque, às vezes, uma consultoria de fora, de pessoas que você... Se você não conhece, você sabe que trabalham na área de segurança, pra trabalhar junto com a sua área de TI, pra poder ter uma melhoria nos protocolos de segurança. Isso é fundamental. Aí o OEM postou um comentário. Isso já mostra que os caras não se preocupam com a segurança dos dados dos usuários. Era mais fácil usar um antivírus em cada computador. Ele evitava tudo isso. Então, cara, eles até falaram que não teve vazamento de dados, o que eu não posso falar se teve ou se não teve. Eu tenho a minha leve desconfiança, mas eu não posso chegar aqui e ser juiz e falar teve ou não teve. Entendeu? Mas dados de usuário... Hoje em dia, quem até acompanha meus vídeos sabe que eu falo. Os dados dos usuários, informações hoje, tá valendo ouro na internet. E a questão do antivírus até não entra muito aqui. Por mais que eles tivessem o melhor antivírus em todos os computadores, tudo certinho, o que faz a diferença pra segurança de uma empresa, de até um e-commerce do tamanho que eles têm, é a proteção do servidor deles. Porque tudo fica no servidor. Não foram os computadores que foram atacados. Foi só o servidor. O servidor principal. É lógico, não é um só. A gente pensa, ah, vários computadores não servem. Não. São vários servidores espalhados nas lojas, mas todos eles são interligados pra poder acessar sistema e o que mais envolve. E aí, se você ataca o servidor, acabou, entendeu? E assim, hoje em dia, 100% seguro, nenhum lugar tá. A NASA já sofreu ataque hacker. O Pentágono já sofreu ataque hacker. Isso eu digo assim. São lugares que a segurança vem em primeiro lugar. E o que manda aí muito é um servidor bem estruturado. Servidor, posso colocar entre parênteses, servidores. Porque às vezes é mais de um na mesma empresa. Um firewall, uma proteção boa, uma camada de proteção muito boa pra evitar que o hacker consiga chegar. E conscientização do próprio usuário pra tomar cuidado no que abre, no que não abre. Hoje em dia, a maioria das empresas, elas proíbem o usuário de acessar tal site, acessar tal coisa. Não porque, assim, muito pelo próprio desempenho da pessoa, pra ela não ficar perdendo muito tempo com as coisas, com outras coisas, durante o horário de serviço. Mas também porque evita que a pessoa clique em alguma coisa sem querer e afete. Como eu já disse, no caso da render, não sei dizer como que aconteceu isso. Mas foi alguma ação errada, ou alguma coisa feita de uma maneira que não é o habitual que acabou causando isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado. Principalmente conscientiza os usuários, dá um treinamento, que hoje em dia a pessoa vai numa loja, por exemplo, não tô falando que é o caso da Renner, é o caso X aí. Capacita o funcionário pra tudo, mas na hora de utilizar o computador é alguém que já trabalha lá que fala, faz isso, isso, isso. Pouco, sabe? Tem que ter uma boa conscientização. As pessoas aos poucos, as empresas aos poucos tão acordando pra ver que esse mundo de segurança digital faz sim muita diferença e é sim muito importante. mas ainda a gente tá engatinhando. Infelizmente, a gente tem que ver esse tipo de caso pra perceber, pras empresas perceberem que elas precisam dar um upgrade aí nas coisas. Entendeu? A própria Caspersky oferece serviço pro servidor, que custa uma mixaria se comparando aos 20 milhões que pagaram. Existe tudo isso. Entendeu? É que assim, a própria segurança interna sem antivírus, sem nada, tem que ser muito boa. E o segredo disso daí tá no firewall. Que o firewall é a barreira protetora que você coloca no seu servidor pra que ataques de fora sejam evitados. Um bom firewall bem configurado ele elimina muita coisa. Entendeu? Mas aí exige muito conhecimento da área. Muito conhecimento da área exige um profissional extremamente capacitado. Um profissional extremamente capacitado exige um salário, um pagamento à altura das suas capacitações. e, mais uma vez, as empresas hoje não valorizam tanto. Não a maioria. A minoria das empresas valoriza, mas a maioria não valoriza tanto um profissional de TI dentro da empresa. Até eu já vi casos de profissional de TI dentro da empresa o empregador fala ah, ele fica aí no computador o dia inteiro, vamos passar um serviço extra pra ele pra ele fazer outra coisa enquanto nada acontece. Sabe? O profissional de TI tem que estar vendo a segurança, tem que estar se preocupando o tempo todo. Porque essa cultura do ah, nunca vai acontecer, ela dura só até a hora que acontece, né? É meio besta falar isso com o perdão da palavra, mas é isso, entendeu? Então, assim, e não estão dispostos a pagar o que o profissional vale. Grandes empresas de tecnologia sabem disso. Pergunta se um Google, um Facebook, empresa de tecnologia no geral, uma Microsoft, não tem um protocolo de segurança extremamente alto. Pode ser o free-ataque, sim, mas pergunta se não tem. Agora, outras empresas que não são do ramo da tecnologia, vai levar um certo tempo ainda pra elas aprenderem como que funciona isso daí. Os CEOs não entendem a gravidade que isso pode causar e não investem em segurança. Exatamente. É exatamente isso. Hoje, tudo que uma empresa faz tá num computador. É raro uma empresa que mantém coisa no papel. É raro. E você quer dar pra um problema maior? Vai lá e desliga a chave geral, o disjuntor da empresa. Vai lá e desliga a chave geral, faz a energia acabar. Ninguém trabalha. Entendeu? Eu sempre tomo isso como exemplo. Ninguém trabalha. Então, quer dizer que o problema não é o funcionário de TI que não tá fazendo nada e tal. Não. O problema é que tem que estar a todo instante vendo notícias, se atualizando, mudando os protocolos do firewall, uma boa segurança nas estações. O antivírus se encaixa muito nas estações, nos computadores dos usuários. Põe um bom antivírus e tal. Agora, o servidor, além de... Você pode... Tem milhares de soluções que você pode fazer aí, mas um firewall bem configurado, um firewall bem estruturado é o coração do negócio. Entendeu?